Tá maior, hein, pai? Cara, como é que a vítima te liberou, pai? Como é que a vítima te liberou? Ah, a gente tem que fazer uns negócios aí, né? Caralho, aumentou um pouco, pai. Aumentou um pouco. Mas não é gordura, não? Não, não é. Eu parei de usar tudo depois da competição. Não, mas comeu, porra. Pra caralho. E aí, pai? Como é que é voltar na... Tu tem uma missão, pai. Trouxe uns meninos aí que é fã de você. E... Vamos pra dentro, pai. A chuva. A chuva. Caralho, pai. Tá vendo a morregata na frente de vocês aí? É bem fácil agora, cara. Caralho, é menor. Caralho, mano. Tá porra, o tamanho desse moço. Ele tá maior, pai. Ele tá maior, pai. Ele não tá mais assim, não. Mano, o cara é muito grande. E aí, pai? Só a hora, gente. Ramon, ele... Você se vê... Tipo, como você chegou aqui, pai? Eu já tive a reação que ele teve, né? Com os caras aí chegando aí. É louco, né, mano? É pra caralho, mano. Você é louco, tipo, sair de uma cidadezinha onde ninguém conhece, tá ligado? Você fala aqui e fala, onde fica isso aqui e o outro. Você só acompanha de longe e do nada você tá com os caras. Aí eu cheguei e tava com o Togura e do nada eu vi o Felipe Franco. Aí eu tô vendo você e eu falei, mano... Tipo, brisca aí, caralho, tá ligado? Você tá maluco, mano, né? Parece mentira, cara? Eu sou realmente, mano. Não, só queria ver mesmo isso aqui, cara. Na moral, o tamanho disso. Não, eu tô olhando... Puta, cara. Eu me lembro faz tempo, apanto em um antebraço e falei, caralho, mano. Nossa, é real mesmo, bebida? Caraca, pai. Como que é agora a reação sua de, tipo, você era o cara que admirava e hoje você se admirava? Agora eu tô admirando no momento. Então, foda, né? Mudou, né? Mas mudou a admiração. É, tipo, eu não sabia que se... Tipo assim, eu vim na outra intenção, né? Na verdade, eu vivi mais no intuito de ajudar a minha família, né? É, aconteceu uma reviravolta doida e consegui dar um jeito na minha vida. Consegui agora ajudar meus pais, tá ligado? Agora consegui também umas colocações boas nas competições que eu fui. Porra. Tem pessoas aí admirando nossos trampos, mas é foda. Mudou um giro, né, pô? Os moleques lembram o Gnomo, né? Não, lembra o Gnomo e o Ramon junto, pô. Os dois, pô. Os dois aí. É seguir os passos, pô. Vocês estão no caminho onde é referência a mundo, não é nem Brasil, pô. Os gringos estão falando, os gringos estão comentando. E veio igual vocês aí, pô. Comi a franga. Como que era antes lá no Acre, pô? Foda pra caralho. Era o que tinha, né? Até aqui era o que tinha, né? A gente não tinha uma condição também pra dar... Não, aqui dava de boas, pô. E lá era o que? Fala pra galera. Arroz e ovo, que é o mais famoso. Mas, mano, independente do que você tenha, mano, só tenta fazer o certo, tá ligado? Ali, tenta manter a constância. Insistir, insistir, porra. Uma hora acontece. Tipo agora, entendeu? A oportunidade pra vocês. Apareceu, tá ligado? Agora aproveita. Comer duas vezes mais. Comer três vezes, descansar três vezes mais. Deixar a condição de lado. É foda, mano. Foi por isso que eu vou me aquietar aqui com um e já era. De ser esperto, senão o cara se afunda. Não é não? E aí eu que sou o culpado, porra? É, filho da mãe. Muito culpado. Mas fez uma base boa, pô. Hoje a molecada te acompanha muito do que você fez lá atrás. Lembra aquelas rimas com o gnoma? Foi uma fase que foi necessária, pô. Pra chegar onde hoje você, pá, é. Referência mundo, não tem nem o que falar. Os moleques aí, só iram, cada um largaram tudo o que tinha pra acompanhar à toa. Não tem outra... Se bobear, tem o álbum de você lá no teto deles, pô. É real, pô. Baixa, pô. Isso, eu não tenho nem o que falar, tá ligado? Próximo vídeo ele vai analisar no shape, pô. Gostou do shape do negão, pô? Porra, precisou nem tirar ovo. Dá de ver os bracetas dele. Dá um tempo até de chorar você falando assim, cara. E aí, pô? Foda? Já competiu, já? Não, nunca. Nunca consegui ter condições pra... Tu já competiu? Ah, eu tentei num regionalzinho lá da... Ele é natural ainda, pô. Nunca harmonizou. Nunca harmonizou? Não. Tu já harmonizou? Eu já. Dei um pouquinho, pô. Tu nunca harmonizou? Não, pô. Nada. Você tem que fazer um... Tem que ver o shape dele, né? Pra o próximo vídeo ver o shape aí, não. Pai, você tá com um cara aqui... Da sua categoria, que tá no momento aí... Que eu já peguei pelo Instagram. Ainda não tinha te conhecido, não, mas... Eu tinha visto umas fotos tuas. Já, mano? Nossa, que ó. Shape da hora. Natural, pô. Valeu, cara. Tu tem uma missão agora, pô. Eu vou jogar uma bucha pra tu. Bucha boa, óbvio, né, pô. Não, vamos tomar um pré-treino. Vou deixar você um pouco alegre aí. Já tomou uns pré-treino brabo nosso, né, pô. Lembra? Quando eu te dopava. Já tirou a minha alma do meu corpo, já. E o ritual novamente, hein, pai? É. Quantas vezes você foi dopado? Dessa vez eu vi que tá justo, né? Tá justo, pai? Tá justo, né? Ele não deixou fazer o pré-treino sem ele ver. Você malandrar isso. Por que você não criou a sua marca ainda, pai? Ramon, Dino, essas paradas aí. Tudo no seu tempo. De novo. O Itogoro cobrava desde lá, pai. Faz a sua parada. Faz a sua... Dino, sei lá, aqui. O Arco de Vencer, sei lá. Qualquer coisa que... Motivação, pô. É isso que eu teito do que tu falou. É isso, pai? Caralho, que legal. Aproveitar a oportunidade, pô. Tá quantos quilos, pai? Eu não sei, mano. Deve estar com uns... 110, 111 agora. Ô, tiozão da gringa aí. E aí, pai? Tá vivo? Cadê minha placa da EBTV? Vai lá buscar, tó. Tô te esperando de buscar lá. Você não foi lá? Só quis ficar passeando de Lamborghini lá na praia, né? Não foi lá pra visitar a gente. Eu tive que vir aqui te visitar. Primeiro canal maromba ainda. É, só tem que agradecer. Aqui começou com a gente. Agora vai ser um novo capítulo aí. Vamos ter que pensar na nova formulação aí agora, né? Pra reformular o canal aí. Porque tá parado. Tá devagar agora. Game, será? Togoro vai levantar o canal lá. Game? Quem sabe. Por que não? Qual a chance, né? Como é que é? Qual a chance de mexer com ganho? Qual a chance de a gente botar... Porque a musculação, a galera tá diferente, né? Tem que investir, tem que ter tempo, tem que ter um âncora. A musculação tá em alta aí, né? Mas também a competição é muito alta, né? Então a gente tem que procurar novos horizontes aí, né? Procurar novo público, trazer, né? Porque senão tá a sensação da mesma briga aí, né? Todo mundo fazendo mais do mesmo. Mais vídeo de treino, mais vídeo de treino. Então vamos tentar uma coisa diferente aí, né? Quem sabe aí a gente consegue acertar alguma coisa aí nessa projeto 2022 aí agora. Game? Mistura, né? Um pouco de game, um pouco de treino, né? Acho que não dá só pra ficar jogando, né? Você vai ficar jogando, você vai ficar com o shape igual o meu, assim, né? Então tem que botar um... Você vai tomar os dois, mano? Eu não tô mexendo aqui, Petitinho. É, o Togoro vai tomar? Tô dopou, né, pai? Eu não vi, 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 eu vou botar mais água aqui só pra dissolver mais. Seis horas da manhã, galera, vai continuar o vídeo do Ramon, né? Logo mesmo, vai ter outros vídeos aí, outro vídeo. Você que não acompanha, esse é o Ramon, ele é um atleta que veio na mansão Maromba sem nada, meio que não, sem nada. E hoje ele é referência a mundo, tanto de shape, quanto de salário, de estética, de empresa, de tudo, ele é referência. Hoje ele é um dos atletas mais bem patrocinados do mundo, não é nem do Brasil, é mundo. E saiu da gente, pô. Tem noção, você perdeu o Ramon aí hoje, pô? Perdi, mano. Acompanha o Ramon? Acompanha, pô. Falei merda? Ou ele é um dos atletas mais bem pagos aí do mundo? Não, é verdade, merecido, né? Tudo que ele fez por ele, pelas pessoas que ele demonstra de ser humilde pra caramba, ele merece tudo isso. E você, pai, vai competir hoje numa competição natural? Vou, natural. Sem tomar hormônio, sem fazer a utilização de anabolizante. Nunca utilizou. Nunca. Vai ter antidope? Vai, hoje. A gente vai gravar pro nosso canal Cala Bolsa, galera. O primeiro link da descrição é um canal de treino aí, focado com as pessoas que treinam. Galera, seis horas da manhã no sábado eu tô falando de reta, mano. Quem come peixe essa hora, pai? É pouco, né? É pouco, né? Você tá centrado em um propósito, né? E o shape, pai? Mostra aí que você vai apresentar, dá bom. O shape tá... Você viu? Hoje você foi na pesagem lá, não tem ninguém com físico com isso aí, não, pai. Os caras ficam todos admirados. Por que que você não compete com os caras na Muscle Contest aí, pai, na competição? Aí ninguém tem esse shape, não. Tá ansioso, pai? Não, tô tranquilo. Não tô ansioso não. Tô de boa, não tô nervoso, não tô nada. Só trabalho foi feito. Vamos lá dar aquele show lá. Então é isso, mano. Tô finalizando o vídeo, tô editando essa hora, tô comendo. Correria total. Muita coisa acontecendo, muita coisa pra gente... Vai ter o nosso primeiro evento aí em Fortaleza. Já tem data, dia 13. Aí numa quarta-feira, na HP Suplementos. Queria agradecer a FTW aí por ser meu patrocinador. Tá junto com a gente. E ter acreditado no meu trabalho, mano. Fideliza, filha. Tô junto, acompanha. Acompanha o Instagram lá. Marcha? Marcha? Vamos lá. Hoje é o seu dia, pai. Enquanto isso... Fazer bonito, hein? Fazer bonito. Enquanto isso eu tô comendo. Tá lá comendo, vou lá comprar o cardimento também, pra levar. Que hoje eu tiro o carro do outro. Tá ligado. Comprar.